Ó gente, eu tô no Allianz Parque, eu nunca vi, eu tô passando aqui na frente do Parque Antártica, meu eterno Parque Antártica, eu nunca vi esse lugar tão vazio como está. Bom dia, boa tarde, boa noite gente, quero que vocês ouçam um pedaço da entrevista do médico do Palmeiras sobre essa situação do Palmeiras e algo que a gente já vem falando aqui no canal há um tempo, sem querer ser mais que ninguém, mas a gente já havia dito que o Palmeiras ia parar, o Campeonato Paulista ia parar e um dos cabeças que desencadeou tudo isso foi o Palmeiras. Fiquem com um pedaço, um trecho do áudio do doutor e eu peço like pra vocês gente, é sempre muito importante o like, porque o like que vai fazer com que a gente cresça cada vez mais e continuemos aqui com esse trabalho no YouTube. Obrigado gente! É claro que o futebol tá parado, né? Mas o doutor acabou de descrever diversas atribuições que ele tem neste período de conversar com os atletas, de estar sempre à disposição de todos os atletas, né? Quando a gente fala de atletas, a gente tem que pensar que o Palmeiras tem um número muito grande de atletas, não só aqueles que aparecem no elenco profissional, né? Tem muita gente que vive do futebol do Palmeiras, não só atletas, né? Tem muitos funcionários que trabalham dentro do clube, enfim, existe uma gama muito grande de servidores ligados ao Palmeiras. Mas a minha curiosidade, ela vai num outro sentido, doutor. Se ainda dá tempo de, numa hora como essa, em que praticamente todos os médicos do planeta, né? Estão em busca de soluções, do doutor mergulhar também nisso de alguma forma, né? Saindo do futebol e entrando mesmo no campo da medicina, que é a sua profissão, doutor Gustavo Malhoca. Perfeita a sua colocação, é o nosso papel nesse momento de tentar ajudar o máximo de pessoas possíveis, de usar inclusive o futebol para isso. Eu tô aqui falando com vocês, muitos ouvintes estão pegando essa informação, os próprios atletas estão levando isso pra frente, daqueles um milhão de grupos de celular que eles têm. Eu acho que o que nós precisamos hoje é de uma informação coerente, segura e ao mesmo tempo que traga benefício à população de uma forma coletiva. É essa a preocupação, e antes de qualquer coisa, garantir a segurança do atleta, envolve você ser médico em tempo integral, e não só o médico do futebol. É isso, né, Guilherme Milagre? A preocupação aí, claro, antes de se preocupar com o jogador, com o ser humano, acima de qualquer coisa, e o Palmeiras foi um dos líderes aí do movimento que paralisou o campeonato, já, como disse o próprio doutor, antes mesmo da paralisação da Copa Libertadores, o time já entendia que não existia nenhuma condição de se continuar nenhuma prática esportiva aqui no país. Vamos acompanhar os próximos passos, o doutor Gustavo Malhoca, também à disposição aí de jogadores, familiares, e quem precisar de informações e também de algum tipo de consulta nesse momento. Muito legal a entrevista do doutor Gustavo Malhoca, que você traz pra gente, Leandro, foi no hashtag na bola de ontem, né? Nós pudemos ouvir aí o André Galvão, que é o apresentador do hashtag da bola, e que estará já já aqui com a gente, no Papo de Crack, primeira edição, fazendo a pergunta. E aí, prestando atenção em tudo que ele falou, em toda a entrevista, eu fico pensando em como a gente no começo pode ter sido, quando eu falo a gente, todos, né? Aí não é jornalista, enfim, a nossa comunidade aqui, as pessoas no Brasil em geral, como a gente pode ter sido irresponsável, desavisado no começo de toda a crise? Ainda tem gente, né? Tem mensagem que chega aqui, a maioria tá consciente, ainda bem, mas... Bom, eu vejo muita gente banalizando a situação mesmo, nos grupos do WhatsApp, a situação não é brincadeira, a situação é realmente complicada, eu tô bem próximo aqui do Allianz Parque, eu vejo que aqui na Lapa, entre a Pompeia, o trânsito realmente não tá igual aos outros dias, muito comércio fechado, muitos lugares fechados, eu tenho certeza que isso vai abalar a economia, vai abalar o meu comércio, vai abalar todas as estruturas do Brasil e do mundo no geral. Eu vejo muita gente brincando com essa situação, eles não veem o quanto é perigoso, o quanto está sendo perigoso, né? Tá faltando um pouco de empatia nas pessoas, tá faltando as pessoas olharem um pouco pro próximo, olhar um pouco pra situação do seu vizinho, e as pessoas acham que nunca vai acontecer consigo o que pode acontecer. A palavra coronavírus, ela tem que ser falada com responsabilidade, eu vejo que muitos canais estão perdendo monetização, mas elas não estão sabendo falar sobre o assunto. Eu conversei com um médico, né, e é o que eu falei, eu faço pós na área da medicina, e tudo que eu venho falar aqui no canal é baseado em pessoas que eu, que são professores meus, doutorados, mestrados. E até agora a monetização do canal tá ok, porque eu acredito eu que eu tô falando com responsabilidade, tô falando em cima de fatos, em cima de conclusões, né? Não interessa se é pra uma pessoa, que a gente sabe que a visualização do YouTube diminuiu muito, ou pra mil pessoas, pras duas mil, pra dez mil. O importante é você falar com clareza, com responsabilidade o assunto, né? E temos que tomar cuidado, né? Principalmente os criadores de conteúdo, né? Porque o YouTube realmente ele vai passar por momentos difíceis, porque o dólar tá lá em cima, né? Obrigado a todos, fiquem com Deus e esperamos por tempos melhores. Já dizia Raul Seixas, o dia em que a Terra parou.